O meu pau é criminoso, ele rouba a noite inteira Sem o meu pau bandido, assaltando sua buceta E pinta, bunda, tá rendida Quem invade é meu pinto, rejeito, tá fudida Agora eu vou matar seu cu, nem adianta Vem com arrego, querendo dar sua buceta Eu vou matar seu cu, minha piroga de luneta Que que é isso, que que é isso As novinhas de hoje em dia só quer fuder cu Que que é isso, que que é isso As novinhas de hoje em dia só quer fuder cu O meu pau é criminoso, ele rouba a noite inteira Sem o meu pau bandido Assaltando sua buceta E pinta, bunda, tá rendida Quem invade é meu pinto, rejeito, tá fudida Agora eu vou matar seu cu, nem adianta Vem com arrego, querendo dar sua buceta Eu vou matar seu cu, minha piroga de luneta Que que é isso, que que é isso As novinhas de hoje em dia só quer fuder cu Que que é isso, que que é isso As novinhas de hoje em dia só quer fuder cu Que é fuder cu Que é fuder cu Que é fuder cu Que é foda e cuba